Oi gente, também dessa maquiagem aqui é ela que eu vou ensinar pra vocês hoje Essa é a make que eu mais estou usando ultimamente pra sair, pra maquiar, pra fazer vídeo É a maquiagem que eu realmente estou mais amando usar, mais leve, mais natural, um efeito mais boneca E muitas meninas me perguntaram se eu tinha mudado o meu estilo de maquiagem Sim, mudei, estou gostando mais desse estilo assim, por isso eu trouxe pra vocês hoje aqui no canal Pra começar eu misturei essas duas bases, da Fit Me Maybelline e a da Vult, efeito mate O corretivo que eu usei foi esse da Desla, uma marca da Rino D O pó compacto da Maybelline, que também é o translúcido Esse foi o que eu usei pra pele, que é o Vult, número 03 E o de contorno foi o 05, também da Vult Comecei com essa sombra da Louis Ansi Esfumei meu côncavo inteiro com um pincel bem fofinho pra deixar ela mais discreta Eu não estou gostando muito de marcar o côncavo, estou deixando uma coisa mais natural E essa sombrinha CY05 da Vult também, que é um tom de dourado E eu gosto de aplicar com esse pincel lápis, porque fica um efeito muito mais bonito E eu consigo marcar exatamente onde eu quero Hora do lápis de olho, que eu uso esse da Mary Kay E eu passo apenas na rente raiz dos cílios até metade do olho E esfuma bastante Vou hidratar meus lábios aqui, pra ir adiantando E vou colocar a colinha nos cílios, que eu estou usando são esses aí Eu comprei na China, se não me engano A cola que eu uso é da Yenvy, 16 horas Essa aí é a branca E o corretor de sobrancelhas em pó, uma sombra da Louis Ancy O meu segredo pra sobrancelhas é molhar bem o algodão E passar o pincel no lugar que eu molhei, no algodão E aí eu aplico a sombra na sobrancelha E ela fica muito mais pigmentada e dura muito mais Daí eu corrijo a sobrancelha normalmente, como vocês já sabem E vou colar os meus cílios Amo, eu estou amando esses cílios Eles não são da melhor qualidade Mas é o que eu estou mais amando, assim, pelo efeito que ele dá no olho E essa colinha da Yenvy é maravilhosa Cílios colados Rímel, eu estou usando esse da Maybelline O The Colossal Lavável Eu uso também só nos cílios inferiores E o batom que eu mais estou usando é esse da Diversa Makeup A cor dele é hashtag Seduzi E quem me acompanha no Insta, inclusive, me segue lá Vê que eu uso ele todos os dias E chegou a hora do iluminador Eu uso muito esse da Belly Angel Eu estou amando ele Além de super baratinho, dá um efeito espelhado maravilhoso E está pronta a make Espero que você tenha gostado Se gostou, deixa seu like aqui Deixa seu joinha Deixa aqui no comentário o que você quer ver aqui no canal E não esqueça de se inscrever também Grande beijo, tchau E não esqueça de se inscrever também